E aí galera, beleza? Voltamos com mais um capítulo de God of War. E a gente tá ainda a caminho de sair da montanha aqui, né? A gente tá indo... Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? O bicho é bruto. Então no episódio anterior a gente começou a sair lá da cabana, subir a montanha, né? Então aqui a gente vai continuar essa tarefa. Não tem nada aqui pra cima. Mas são humanos. É só humanos, né? Ele matou o Júter. Eu posso até sentir o gosto. O que é isso? Tô louco. Os caras estão tão chamados aqui, aqui. Tá escondido, hein, mano? Tá louco Vai, vai! Socorro! Atreus! Garoto! Coitado Não deixe isso afetar você Vamos A nossa jornada é um Caraca, eles mal morrem e já se transformam Eu cuido disso A nossa jornada é uma jornada é uma jornada Eles voltaram Eles voltaram Acabou Eu quero sair daqui Então se recomponha Precisamos achar a saída Fim da Aquela corrente Abaixa a corrente Tá bom Tá bom O moleque tá abalado, hein, tá parecendo a L no Atreus A corrente A corrente Tá bom Você está abalado, garoto Esqueça Ele teria te matado Eu sei Eu sei, tive que fazer aquilo Eu sei, mas é que Então vamos pra casa, garoto O quê? Desistir assim tão fácil Ir logo no início Espera, não Eu não vou desistir Eu consigo Só tenho que Sabe Recuperar o fôlego Pode vir Eu tô pronto O Chris não consegue pular ali, mano Você dá uns pulão No God of War 3 lá, cara O que ele não passa O que ele não faz nada, não É o moleque tá Tá abalado ainda Escute bem Pra ser eficaz no combate Um guerreiro não pode ter pena do inimigo A jornada é longa e implacável Não é pra garotos Você deve ser um guerreiro Entendi Caminho na montanha É o primeiro anão, né Que a gente encontra aqui São os olhos de De Zeus, né Pai Joga o seu machado naquelas árvores Do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Confia em mim Só dessa vez Por favor Acho que tinha ali Você tinha razão Ei Você deve ser esperto Sei lá, menino Você é menino, né Ela tem nome Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Broca Você não vai acreditar, mas Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele Além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra E não tem conserto Eu faço umas melhorias agora Se você quiser Seu filho da mãe O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo Embaixo do cabo Essa era a nossa marca Antes de a gente se separar Tem metade aqui Viu só Olha Quer melhorar o machado Ou não? Certo Certo Espero ver resultados Anãozinho folgado Está bichando Tudo aberto Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha Então, o que achou por aí? Ok, bem-vindo à loja do anão Aqui você pode aprimorar seus equipamentos Ou confeccionar novos Selecione e pareia o menu de aprimoramento Bloco e lhe deu uma chama congelada É um recurso raro Você pode usar os recursos encontrados Para confeccionar e aprimorar seus equipamentos Pressione A para se renunciar o machado de viatã Os equipamentos de Kratos têm níveis de poder E atributos aprimorados Que a gente já sabe, né, galera? Beleza Aprimorar Aprimoramento Aprimoramento do machado Deve ser exigido Novas habilidades estão disponíveis Ok Ok Vamos ver Armadura peitoral Compreccionar Essa daqui É, cada um é diferente, né? Tem mais quase defesa Mas perde força Armadura de atreus Inimigos Inimigos no ar recebem mais danos Inimigos estrangulados por atreus Recebem mais danos Às vezes atreus pode encontrar pedra de saúde Quando o Kratos está Olha, assim, aquilo por nós É uma armadura natural Um alvo menor De vós Beleza, vamos ver o arco Vai querer o quê, filho? Dá para mim morar Aumento o dano das flechas Disponível Novas habilidades No arco de garra Para Agora vai lá Duzar na cara de alguém Para o seu amigo Beleza A gente tem bastante experiência, né? Ah, você mudou de ideia Olha só Os nossos amiguinhos Que estavam escondidos Nas árvores Voltaram querendo mais Vai lá Use esse machado Tem espaço para mim lá atrás? Eu posso você não quebrar nada Fala, Zanets Viu como melhorou? Está razoável Ah, ele achou razoável Sabe o que é razoável? Essa sua ginga Anda pisando em merda, é Caraca, está cheio de cara Que enche o saco De lado, mas rapaz Aí Eita, seu pai sabe mesmo matar Vai aprender a fazer isso também? Não sei Essa trilha vai até a montanha Se você seguir a direção certa, sim Quer ver meus produtos de novo? O que vai ser dessa vez? Vamos dar uma olhada Não é mais nada Feitoral Boa sorte aí Com o massacre Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente Mas todo o resto você enfrenta Até o mandar parar ou morrermos Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Entendi Muito bem Que cara Mal, né, velho? Ah, espera Voltamos pra cá Pegando um caminho diferente Estilo Do Tuberide Mas que dá pra passar por aqui Por aqui Ah, malandro Oh não é Ah, malandro Ah, malandro Ah, malandro Ah, malandro Ah, malandro espera a sua direita está descendo de novo isso óbvio né cara eu nem que discutir óbvio não está descendo óbvio 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 o 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 calma o 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 nunca cheguei tão perto de uma montanha é tão grande queria que a mamãe visse isso vai que ele tem o seu o garoto tem mais que bom que minha aqui cara vou ficar procurando aqui olha aquilo o que é isso garoto olha tem runas escritas na lateral o que diz nelas como somos nós dois nós três sozinho eu nunca serei um enigma pode ter uma pista por aqui acho que aqueles anéis deviam estar girando beleza tem água ali em cima então eu vou ficar procurando aqueles copos do não aquilo ali é muita dor de cabeça são um monte são 51 né o 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 garoto o interessante acho melhor anotar isso beleza aqui de cima deu pra ver a outra galera o o o o o o o o o caraca tem que ser rápido em o 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 maçã lendária o 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